E aí pessoal, tudo bem? Eu tenho uma dica para você que está estudando contabilidade para concursos públicos. Uma dúvida muito comum de alunos é qual vida útil eu devo utilizar para fins de depreciação dos itens do meu imobilizado. Então o enunciado pode te fornecer várias vidas úteis. Vida útil definida pelo fabricante, recomendada por uma revista especializada. Vida útil definida pela legislação fiscal. Ele pode falar da vida útil definida pela própria entidade. Então qual vida útil você vai utilizar para depreciar os itens do imobilizado? Cuidado, hein? Esse é um assunto que tem sido muito cobrado em prova e gera muita dúvida. Então se você quer matar esse assunto, fica comigo até o final do vídeo. Vamos dar uma olhadinha na definição de vida útil que está lá no pronunciamento técnico CPC 27 que trata de imobilizado. Então lá ele vai falar de taxa de depreciação e nessa análise ele fala da vida útil. Então olha só a definição de vida útil do CPC 27, hein? Que a gente utiliza, obviamente, a vida útil no cálculo da taxa de depreciação. A gente já fala disso. Vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera. Então, novamente, hein? A entidade espera obter pela utilização do ativo. Portanto, perceba que o conceito de vida útil, né? Quem define o tempo de vida útil ou número de unidades de produção é a entidade de acordo com a sua estimativa, né? De acordo com a sua expectativa. Então quem define a vida útil é a própria entidade. Pouco importa se o fabricante definiu que a vida útil de determinado item é de 10 anos. Se a entidade espera utilizar aquele item só por 4 anos, não tem sentido ela depreciar utilizando a vida útil de 10 anos. Afinal, ela só vai utilizar aquele item durante 4 anos. Ela espera utilizar aquele item durante 4 anos. Então cuidado, hein? Quem define a vida útil é a entidade, né? Então quando ela vai calcular, por exemplo, a depreciação, né? Lembre-se que o que é a depreciação? A depreciação anual. Anual é o valor depreciável, né? O valor depreciável, ou seja, custo menos valor residual dividido exatamente pela vida útil. Então perceba que essa definição, né? Qual vida útil eu devo utilizar na minha prova vai fazer toda a diferença, né? Vai fazer toda a diferença no cálculo da depreciação anual. Então lembre-se disso. Você vai utilizar a vida útil determinada pela entidade. Muitos anúncios falam. Ah, pessoal, mas em questões mais antigas, eu lembro que a gente tinha que pegar uma instrução normativa da Receita Federal e utilizar essas vidas úteis, né? Definidas lá por essa instrução normativa. Tudo bem. Nas questões antigas realmente acontecia isso, mas a contabilidade mudou, né? Então atualmente a gente utiliza esse conceito de vida útil econômica. Contabilidade usa. Agora, não há dúvida, não há dúvida que para fins de apuração de imposto de renda você deve observar a legislação fiscal apenas para fins de apuração de imposto de renda, ou seja, da base de cálculo do imposto de renda. Aí sim você vai lá na legislação, opa, deixa eu ver o que a legislação fiscal me fala, né? Quais são as exposições a respeito de dedutibilidade, de depreciação, para fins de cálculo, então, de imposto de renda. Então, caso a vida útil definida pela empresa seja diferente da vida útil definida pela legislação fiscal, vai rolar um ajuste, mas esse ajuste ele interessa apenas para o cálculo da base, né? Da base de cálculo do imposto de renda, por exemplo, tá bom? Isso não afeta a contabilidade, então cuidado. Bom, deixa eu ver o que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe o item 56 do CPC 27, que fala mais a respeito dessa definição de vida útil. Então, olha aqui. Os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo são consumidos pela entidade principalmente por meio do seu uso. Porém, outros fatores, como obsolescência técnica ou comercial e desgaste normal enquanto o ativo permanece ocioso, muitas vezes dão origem à diminuição dos benefícios econômicos que poderiam ter sido obtidos no ativo. Consequentemente, olha só, todos os seguintes fatores são considerados lá pela administração na determinação da vida útil de um ativo. Então, olha só, mais uma vez aqui fica claro que quem define a vida útil é a administração da entidade, conseguindo, aliás, considerando todos esses fatores. Então, vamos ver esses fatores. Então, o item A, ele fala do uso esperado do ativo, que é avaliado com base na capacidade ou produção física esperada desse ativo. Desgaste físico normal esperado que depende de fatores operacionais, tais como número de turnos, número de turnos durante os quais o ativo será usado. Programa de reparo e manutenção, é óbvio que se ele tem um programa bom de reparo e de manutenção, a vida útil, em tese, vai ser maior, né? Cuidado em manutenção do ativo enquanto estiver ocioso. Então, olha só, é óbvio também que o número de turnos vai ser considerado pela administração na definição da vida útil. Por exemplo, eu comprei uma máquina, essa máquina vai trabalhar só um turno, oito horas por dia. Ora, certamente, se ela trabalhasse três turnos, ou seja, sem parar, né? Vinte e quatro horas por dia, certamente a vida útil dessa máquina seria inferior, né? Seria inferior. Então, quando a entidade define a vida útil, lembra? Ela vai levar isso em consideração, o número de turnos que esse item vai trabalhar. É óbvio, é óbvio. O que mais? Obsoluciência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção, ou de mudança na demanda do mercado para o produto ou servido derivado ativo. Se aumenta a demanda, né? Aquele item vai ter que trabalhar mais, aquela máquina vai ter que trabalhar mais, consequentemente, em tese, a sua vida útil vai diminuir. Bom, reduções futuras esperadas no preço de venda de item que foi produzido usando um ativo podem indicar a expectativa de obsolescência técnica ou comercial do bem, que, por sua vez, pode refletir uma redução de benefícios econômicos futuros incorporados a esse ativo. Aqui é mais que ele fala limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como datas de termo de contrato de arrendamento mercantil relativo ao ativo. Quando a gente trata de arrendamento mercantil, a gente vê que a vida útil de um item arrendado vai ser a vida útil ou o prazo, ou o prazo daquele arrendamento dos dois ou menor. É isso que o item D está querendo dizer também para a gente, né? Mas isso a respeito desse caso específico de arrendamento, a gente deixa para falar em aulas de arrendamento, tá bom? Bom, o que mais que eu trouxe para vocês aqui? Olha só, eu trouxe exatamente um decreto recente que modificou lá o próprio regulamento do Imposto de Renda. Então, isso aqui eu vou deixar claro, isso aqui está na legislação fiscal. Isso aqui afeta a contabilidade? Não. Isso aqui só deve ser considerado pela legislação fiscal. Só deve ser considerado para fins de cálculo, por exemplo, de Imposto de Renda. Então, olha lá que ele fala de depreciação acelerada, né? O artigo 323 fala o seguinte, em relação aos bens móveis, poderão ser adotados, em função do número de horas diárias de operação, os seguintes coeficientes de depreciação acelerada, né? Então, quando o item trabalha dois turnos, a legislação fiscal, vou destacar de novo, não é a contabilidade, a legislação fiscal, isso aqui não tem impacto na contabilidade, isso aqui tem impacto na legislação fiscal. Quando trabalha dois turnos de 8 horas, você pode aplicar um coeficiente aqui de 1,5. Ou seja, suponha que você calculou lá a depreciação de acordo com aquela fórmula, valor depreciável dividido pela vida útil, você chegou em 100 mil reais. A legislação fiscal permite que você aplique um coeficiente de aceleração de 1,5, caso esse item trabalhe por dois turnos. Legislação fiscal não é a contabilidade. Bom, se ele trabalha em três turnos, você pode aplicar um coeficiente de 2,0. No entanto, novamente, cuidado, hein? Isso só é utilizado para fins de dedutibilidade da despesa de depreciação lá da base de cálculo do imposto de renda. Então, você chega lá no lucro antes do imposto de renda, na contabilidade. Você vai ter que ir lá no livro de apuração do imposto de renda, você tem que ir lá no livro de apuração do lucro para fins de imposto de renda para fazer os ajustes. Existem ajustes. Então, essa disposição que a gente está trazendo no regulamento do imposto de renda, isso não afeta a contabilidade. Isso afeta só o cálculo do imposto de renda. Então, cuidado, hein? As bancas, a gente vai ver que o SESP confundiu esses conceitos. Para mim, é muito claro. A gente acabou de ver, por disposição do CPC 27, olha lá, que na definição da vida útil, olha lá, na determinação da vida útil, já leva-se em consideração o número de turnos. Então, não tem nenhum sentido eu falar aqui em coeficiente de depreciação acelerada, afinal, já foi considerado pela entidade o número de turnos, percebe? É algo bastante claro. Bom, para confirmar isso tudo que eu estou te dizendo, eu trouxe o manual FIPCAF, né? Olha o que ele fala. A tendência de um número significativo de empresas foi sempre simplesmente adotar as taxas admitidas pela legislação fiscal. Essa prática, olha só, não pode mais ser adotada. Então, a legislação fiscal lá traz várias vidas úteis. Por exemplo, veículos, 5 anos, edifícios, né? 25 anos, equipamentos, 10 anos, ele traz lá várias vidas úteis, né? Antigamente, a gente pegava aquilo ali e utilizava. Atualmente, ele está falando para a gente que não tem mais sentido a gente adotar aquelas vidas úteis para fins da legislação fiscal, né? Depreciação para fins da legislação fiscal. Ele fala que essas taxas devem ser utilizadas apenas para fins de apuração de impostos e os valores da depreciação controlados em registros auxiliares. Olha só, não afeta a contabilidade da legislação fiscal, é isso que ele está dizendo. Bom, depois, mais à frente, né? O manual FIPK fala que vimos anteriormente os critérios básicos da lei das SA's e da legislação fiscal para fins, olha só, contábeis, para contabilidade, porém, não se devem simplesmente aceitar e adotar as taxas de depreciação fixadas como máximas pela legislação fiscal. Então, não se devem. Ou seja, deve-se fazer uma análise o que é criteriosa dos bens da empresa que formam o ser mobilizado e estimar a sua vida útil, olha lá, econômica, né? Econômica. Quem define a vida útil é a administração da entidade e o seu valor residual. Considerando características técnicas, condições gerais de uso e outros fatores que podem influenciar na vida útil que a gente verificou. Por exemplo, o número de turnos, lembra? Como consequência, quando determinado bem ou classe de bem estiver a vida útil provável, diferente da permitida lá pela legislação fiscal, deve-se adotar a vida útil estimada com base para registro da depreciação da contabilidade. Olha aqui, ficou claro. Deve-se adotar a vida útil estimada. Estimada por quem? Pela entidade, pela administração, ou seja, é a vida útil econômica. Então, está muito claro, a gente não deve utilizar a legislação fiscal aqui na contabilidade. A diferença entre a depreciação adotada pela entidade e a aceita pela legislação fiscal vai ser, lembra que eu falei? Lançado como um ajuste no livro de apuração do lucro real chamado de LALU. Então, vai ser um ajuste. Bom, a partir disso aqui, vamos dar uma olhadinha como que isso pode cair em prova e te confundir, né? Agora não vai te confundir mais, porque a gente já está safo nisso aí. Então, vamos lá. Em 31 de dezembro de 2014, a companhia XYZ comprou um veículo para ser utilizado por um de seus diretores por R$ 60 mil. Na data, a sociedade empresária pagou o seguro anual no valor de R$ 36,00 e mais R$ 2 mil para instalar o ar-condicionado. A sociedade empresária esperava que o veículo fosse utilizado por 4 anos. Opa, olha a vida útil aqui. Olha a vida útil aqui. A entidade esperava que o veículo fosse utilizado por 4 anos. Então, essa é a vida útil que a gente vai utilizar. E depois, vendido por R$ 20 mil, esse aqui é o valor residual. A legislação permite a depreciação à taxa de 20% ao ano. Ou seja, a legislação permite, né, a depreciação em 5 anos. 20% ao ano dá 5 anos, né? 100% dividido por 5 anos dá 20% ao ano. Então, olha só, legislação fiscal fala pra gente, olha, admitimos uma depreciação de 20% ao ano, ou seja, 5 anos de vida útil. Mas a entidade, a entidade vai depreciar esse item ao longo dos próximos 4 anos, que daria uma taxa de depreciação de 25%. O que interessa para a contabilidade? Para a contabilidade é o que a entidade definiu, 4 anos. Agora, para fins de cálculo de imposto de renda, depois vai ter que fazer um ajuste, depois vai ter que fazer um ajuste, porque a legislação fiscal permite um máximo de depreciação de 20%, mas isso não interessa aqui a contabilidade ao cálculo de depreciação. Interessa a apuração da base de cálculo do imposto, tá bom? Câlculo de renda. Então, cuidado. Bom, depois ele fala que em 31 de dezembro de 15, ou seja, depois de um ano em sociedade empresária passou por uma reestruturação e foi definido que o veículo passaria a ser utilizado por outro diretor, estima que o veículo seja utilizado agora só por mais dois anos, então veja que houve uma revisão da vida útil, né? Teoricamente teria mais três anos, porque a vida útil inicial era de quatro anos, mas houve uma revisão e não seja aproveitado depois disso, ou seja, o valor residual passou a ser zero, tá? O CPC 27 fala que a gente tem que revisar tanto a vida útil quanto o valor residual anualmente. Sinal de opção, então, depois de um ano dessa revisão, o valor do veículo no imobilizado. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber qual que é o preço de aquisição desse item, o custo, aliás. É só o preço pago? O preço pago foi de 60 mil, mas teve ali uma instalação, né? De um ar-condicionado, então, mais ali o ar-condicionado que foi instalado nesse veículo, né? Então, 2 mil reais ali. Portanto, o custo desse veículo é de 62 mil reais, aproveitando que muitos alunos falam, ó, professor, e você não vai ativar aqui o seguro? Não, né? O seguro vai ser ativado. De que forma, né? Debit em seguros a vencer, né? Só para a gente lembrar, e crédito na conta caixa. Seguros a vencer está onde? Está lá no ativo circulante, afinal, é um seguro anual. Então, não tem nada a ver aqui com o custo do imobilizado. Então, esse é o custo do imobilizado. Como é que a gente vai fazer agora para calcular a depreciação? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui, ó, antes da revisão e após a revisão. Antes da revisão, a depreciação anual vai ser o custo, o custo a gente calculou, 62 mil reais, menos o valor residual. O valor residual, que era de 20 inicialmente. Então, dá 42 mil reais de valor depreciável, dividido, cuidado, hein? por 4 anos. Quem define a vida útil da entidade. Então, 42 dividido por 4 dá 10 e 500. 10 e 500. 10 e 500. Bom, e após? E após a revisão? Cuidado, que agora a depreciação anual vai sofrer um ajuste, né? Um ajuste. Bom, primeira coisa, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir um razonete aqui, ó, deste veículo. O veículo foi ativado aqui por 62 mil, eu vou aproveitar o próprio razonete para lançar a depreciação do primeiro ano, né? Despesa de depreciação de 10 e 500 e crédito em depreciação acumulada, mas vou lançar aqui só para facilitar a nossa vida, 10 e 500. Então, perceba que após um ano de uso, né? Esse item, ele tem um valor contábil de 51 e 500. Então, cuidado, a depreciação anual agora é o valor depreciável nesse momento, que é o valor contábil menos o valor residual, o valor residual, ele falou que era zero depois da revisão, e a vida útil de dois anos. com isso a gente chega em 25.750 reais, essa é a depreciação do segundo ano de uso, né? Do segundo ano de uso. Então, com isso em 31, vou até apagar aqui para a gente já lançar aqui mais uma depreciação, vou lançar então a depreciação aqui do ano de 2016, 25.750. Então, aqui de 2015, primeiro ano de uso, e aqui segundo ano de uso. Consequentemente, o valor contábil desse item vai ser de 25.750. 25.750, alternativa B. Certamente, a FGV não deixou ninguém sem gabarito, quem calculou utilizando é uma vida útil de cinco anos, né? Para o primeiro ano e depois, consequentemente, uma vida útil, uma vida útil de dois anos, provavelmente vai achar algum gabarito aí. Provavelmente vai achar algum gabarito, eu não fiz o cálculo, né? Mas provavelmente vai achar algum gabarito aí. A FGV geralmente não deixa ninguém feliz na hora da prova. Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui com a análise de questões. Uma do ICMS Goiás 2018, né? Só para você perceber como as bancas vão te fornecer além da vida útil estimada pela entidade, alguma outra vida útil pode ser uma vida útil definida pelo fabricante, por uma revista especializada ou pela legislação fiscal que é o mais comum. Vamos lá, uma máquina foi adquirida à vista por R$12,500. A empresa gastou adicionalmente um milhão na alteração da estrutura do imóvel. O CPC 27 diz que isso vai fazer parte do custo do imóvel, tá? Para fazer a instalação dessa máquina. O imóvel utilizado é alugado e uma cláusula contratual estabelece que no final do prazo contratado esta deverá fazer uma reestruturação necessária para devolver o imóvel nessas mesmas condições. A aquisição ocorreu em 30 de 6 de 15, cuidado com essa data, né? No meio do ano a empresa definiu que vai utilizar a máquina por 10 anos. Opa, já achei a minha vida útil, já achei a minha vida útil. A empresa definiu, a empresa definiu, portanto, essa é a vida útil. Mesmo prazo de vigência de contrato de aluguel. A empresa estima que os gastos para reestruturar o imóvel lá no final do décimo ano serão de 1 milhão e 650 e a taxa de juros vigente é de 10%. Aqui é um conceito de matemática financeira, né? Daqui 10 anos ele vai ter que gastar 1,650 para dar um tapa lá no imóvel, fazer uma reforma. Bom, esse gasto ele deve ser ativado neste imobilizado, nesta máquina, né? Mas não pelo valor que ele vai pagar daqui 10 anos, e sim pelo valor presente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descontar esse valor utilizando aí a taxa de 10% nesse prazo de 10 anos. Bom, a empresa calcula a despesa de depreciação em função do tempo, então a gente vai utilizar lá 10 anos, tendo em vista que a máquina funciona sem qualquer interrupção. Olha lá, ela funciona sem qualquer interrupção, ou seja, 3 turnos, eu devo utilizar coeficiente de depreciação acelerada, nesse caso seria 2 segundo a legislação fiscal? Não, esquece a legislação fiscal para fins de depreciação contábil, a contabilidade não vai olhar para a legislação fiscal, só vai olhar para a legislação fiscal, obviamente, quando ela for calcular o imposto de renda, é óbvio. Então, olha só, aqui ele falou, a máquina funciona sem qualquer interrupção, eu devo levar isso em consideração? Não, porque a entidade, ao definir a vida útil em 10 anos, já levou isso em consideração, já levou que ela trabalha sem interrupção, já trabalha, aquela máquina trabalha durante 3 turnos, perfeito? Não precisa utilizar coeficiente de depreciação acelerada na contabilidade, beleza? Então, é isso que eu estou dizendo, aqui a entidade já levou isso em consideração ao chegar à vida útil de 10 anos. Bom, no início do prazo de utilização da máquina, o valor residual estimado para a sua venda no final da vida útil era de 3,750. Bom, se a vida útil do equipamento para fins fiscais, olha lá, para fins fiscais, a legislação fiscal define que a vida útil é de 8 anos, qual que é a despesa de depreciação evidenciada na DRE de 2015, cuidado, 2015 vai ser só metade do ano, afinal, a aquisição ocorreu em 30 do 6. Então, interessa qual que é a depreciação para fins fiscais? Não interessa, risca isso da sua vida, você não quer observar a legislação fiscal para cálculo de depreciação aqui na contabilidade. Então, para calcular a depreciação primeiro, eu preciso do custo de aquisição. Então, vamos lá, qual que foi o preço? O preço pago foi de R$12,500, aí ele tinha mais um gasto lá com preparação do local, olha lá, alteração na estrutura do imóvel, então, ele tem que fazer um piso reforçado, por exemplo, eu vou colocar aqui, preparação do local, preparação do local, R$1 milhão, teve que fazer um piso reforçado, aquela máquina vibra muito, assim por diante, né? E ele disse que tinha uma reestruturação local, né? Então, mais reestruturação do local, lá no final do décimo ano, lembra? Ele falou que é de R$1,650, lembrando que a gente tem que trazer isso aqui a valor presente, então, quanto que é o valor presente disso aqui? R$1,650, que é o que eu vou pagar daqui 10 anos para dar o tapa lá no imóvel, dividido aí por 1 mais os juros, ou seja, 1 mais 10%, 1.1, dá R$1,500. Então, R$1,500 vai entrar aqui no custo deste imobilizado, desta máquina. Com isso, o custo total dá R$15,000,000. R$15,000,000. Beleza. Agora, a gente pode, enfim, calcular o que é a depreciação anual. A depreciação anual vai ser o custo R$15,000,000 menos o valor residual de R$3,750, R$3,750,000. dividido dividido pela vida útil. Dividido pela vida útil. E a vida útil, lembra, é aquela definida pela empresa, 10 anos. Isso aqui dá, isso aqui dá R$1,1,25,000,000. R$1,125,000,000. Lembrando que anual, como ele está querendo a depreciação de 2015, 2015 a gente teve apenas seis meses, né? De julho a dezembro vai ser metade disso. Então, a despesa de depreciação metade disso, e metade disso dá o que? 562.500 reais alternativa E alternativa E é metade disso, então apenas 6 meses, lembrando que essa é a depreciação anual, a gente quer só de 6 meses afinal 2015, tivemos depreciação de julho a dezembro então essa questão da FCC que caiu no ICMS Goiás em 2018 ela reforça o que a gente vem falando aqui, quem define a vida útil é a entidade pouco importa o que a legislação fiscal fala a respeito de depreciação, a gente vai utilizar isso? Sim, vamos utilizar mas só para efeitos de cálculo do imposto de renda, beleza? Então isso as definições da legislação fiscal a respeito de vida útil não impactam a contabilidade, tá? só impactam o cálculo do imposto de renda algo bastante específico, então isso foi reforçado aqui por duas informações a primeira foi que ele deu a vida útil para fins fiscais e a gente não utilizou, e a segunda que ele falou dos turnos, né? essa máquina trabalha sem qualquer interrupção ou seja, durante três turnos utilizamos o coeficiente de depressão acelerada? não, não utilizamos, não utilizamos então, esqueça esqueça dessas informações relacionadas à legislação fiscal aí, olha o que o CESP fez, hein? Olha o que o CESP fez em 2019 na prova de CMS Rio Grande do Sul, o CESP foi muito mal, hein? olha o que ele fala, em 2 de janeiro de 2015, determinada empresa incorporou ao seu imobilizado um equipamento pelo valor de 120 o fornecedor informou que a vida útil do equipamento é de 15 anos mas a empresa verificou que revistas especializadas apontam a durabilidade de 12 anos então, olha lá, vai dando várias vidas úteis para a gente, né? 15 anos, foi o próprio fabricante do equipamento revista especializada 12 anos e assim pretende utilizar o equipamento por 10 anos opa então, qual que é a vida útil aqui? vida útil econômica aquela que a entidade espera utilizar 10 anos então, cuidado, hein? a vida útil que a gente vai utilizar para fins de depreciação é 10 anos a empresa tem por prática considerar um valor residual de 10% em todos os equipamentos 10% do custo de aquisição o equipamento é destinado ao uso em 2 turnos 2 turnos de 8 horas e a empresa aplica a depreciação contábil acelerada então, olha aqui ele fala de depreciação contábil acelerada e não depreciação fiscal acelerada pelo método da linha reta com costas constantes então, aqui existe existe um grande problema né porque você não sabe se na definição da vida útil de 10 anos a entidade já levou isso em consideração no meu entendimento isso é muito claro a definição da vida útil é o último passo é o último passo então, eu já levei todos aqueles requisitos em consideração que a gente analisou do CPC 27 inclusive o número de turnos então, pra mim não tem nem o que discutir se ele falou que a vida útil do equipamento é de 10 anos no meu entendimento já foi considerado já foi considerado que esse equipamento vai utilizar ser utilizado por 2 turnos mas como ele falou ali de depreciação contábil acelerada leva a crer leva a crer que os 10 anos se referem apenas a utilização por 1 turno e não por 2 turnos porque ficou estranho ele falou olha, a empresa aplica a depreciação contábil acelerada ficou meio sem sentido essa informação porque ao definir a vida útil o último passo é definir olha, cheguei a vida útil de 10 anos você já levou em consideração que ela vai trabalhar em 2 turnos a gente viu que na definição da vida útil todos aqueles requisitos tem que ser observados portanto, 10 anos já foi observado que esse item trabalhará por 2 turnos mas, pode ser por exemplo que o enunciado tenha pensado da seguinte maneira olha, 10 anos seria se trabalhasse apenas 1 turno como ele trabalha 2 turnos então, você teria que multiplicar por 2 multiplicar por 2 2 turnos então, ela vai ter uma vida útil só de 5 anos uma metade mas, enfim no meu entendimento não tem sentido falar disso de depreciação acelerada porque na definição dos 10 anos necessariamente já levou-se em consideração que essa máquina trabalha por 2 turnos então, olha só o que ele fala no encerramento de 17 depois de contabilizada a depreciação do período qual que é o valor contábil do item então, no meu entendimento qual que é a resolução correta nessa questão depreciação anual é o custo menos o valor residual que ele falou de 10% 12 mil dividido dividido por 10 anos 10 anos que foi a vida útil definida já levou em consideração nessa definição certamente o número de turnos então, 10 anos com isso a gente chega em 10.800 10.800 por ano consequentemente vamos dar uma olhadinha aqui no valor contábil do item depois de 2 anos então, 3 anos 15 até fim de 17 então, 3 anos então, o custo é de 120 e a depreciação acumulada a depreciação acumulada seria de 3 vezes 10.800 3 vezes 10.800 dá 32.400 então, 32.400 a gente chegaria aqui no valor contábil um valor contábil de 87.600 87.600 87.600 alternativa E então, o professor Igor Sintra iria aqui na alternativa E bom, aí o CESP foi e entendeu a alternativa B como correta esse foi o gabarito definitivo bom, o que eu falo para você a a a a a a a a até poderia admitir que a vida útil de 10 anos né forçando muito a barra forçando muito a barra que a vida útil de 10 anos seria utilizando esse equipamento apenas um turno como ele falou de dois turnos ora, esse equipamento vai trabalhar ao dobro o dobro do tempo consequentemente a sua vida útil vai diminuir a metade do tempo, ou seja, a vida 8 seria de 5 anos. Se a gente fizesse isso, né, se a gente fizesse isso, a depreciação anual não seria de 10,800, seria o dobro disso, né, o que dá o quê? 21,600. Então, fazendo isso, né, então, utilizando a tal da depreciação contábil acelerada e não fiscal acelerada, a gente chegaria aqui, ó, em 64,800. 64,800, ou seja, veja aqui, é o dobro, né, duas vezes, 64,800. E fazendo isso, a gente chega num valor contábil, num valor contábil de 55,200. E nessa segunda hipótese, a gente chegaria na alternativa A. Então, olha só, hein, o que que o CESP fez, o que que o CESP, o CESP foi muito mal, o que que o CESP utilizou, vou apagar aqui, ó, o CESP utilizou a depreciação fiscal acelerada, ele multiplicou aqui, ó, por 1,5, porque trabalha durante dois turnos. O CESP confundiu todos os conceitos, a gente viu claramente, o manual FIPK fala claramente que a depreciação, a, 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 utilizada é a depreciação econômica, utilizada pela própria entidade, não devemos utilizar as exposições fiscais aqui, na contabilidade. 32,400 vezes 1,5, dá 48,600. 120 menos 48,600 dá 71,400. Então, o CESP foi muito mal nessa, nessa questão, veja que 71,400 justifica o gabarito do CESP. Então, o CESP viajou na maionese, né, a gente viu claramente, eu vou voltar, ah, olha, eu faço questão de voltar, eu faço questão de voltar, olha o que ele fala, né, todos os seguintes fatores são considerados na determinação da vida útil, ou seja, quando eu cheguei na vida útil de 10 anos, eu já levei, uma questão de lógica, né, eu já levei todos esses fatores em consideração, inclusive o que? O número de turnos. Então, preciso aplicar um coeficiente de depreciação acelerada? Não, não preciso, porque eu já levei em consideração que aquela máquina vai trabalhar durante dois turnos e eu cheguei em 10 anos. Ah, não tinha alternativa correta, vai, eu vou forçar a barra. E daria para forçar a barra, mas multiplicando por dois. E não multiplicando por um e-mail, que é o coeficiente de depreciação acelerada na legislação fiscal. Então, o CESP foi muito mal, entramos com recursos, né, entramos com recursos e o CESP bateu o pé, ficou, ficou ali, não justificou, não justificou, foi muito mal o CESP, né, a gente viu aqui, bem fundamentado que o CESP realmente viajou nessa questão. Enfim, o importante, né, desta dica é falar para você o seguinte, a depreciação, quando ela é calculada em função ali da vida útil, né, ou seja, do tempo, a gente deve pegar essa vida útil de acordo com a expectativa da entidade em relação àquele item. Pouco importa qual que é o tempo que o fabricante a define, qual que é o tempo que a legislação fiscal permite, qual que é o tempo definido por uma revista, não, quem define é a própria entidade de acordo com as suas expectativas, é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar esse item, perfeito? Então, você vai utilizar a vida útil econômica, pouco importa quantos turnos, isso já foi levado em consideração quando a entidade define essa vida útil. Espero que você tenha gostado desta dica, aproveito para convidá-lo, né, siga aí as minhas redes sociais, procure ProFigureCintra tudo junto, lá no Instagram, Facebook, também no YouTube, e aproveite também para acompanhar as redes sociais do Direção Concursos, onde conteúdos gratuitos são disponibilizados para você diariamente. Maravilha, pessoal, um grande abraço, até a próxima dica.